Nós não trepida não, nós não vacilas Tá na vista bi, tô pra mudar de vida Agradeço a 10 mais um A no firmal Desentou que a carena dá pra fazer o pia O bululutó Tá passando na rua Vivência muito louca Caso maluca de mar Nas bagunça elas gostam Que essa aventura sai pra rua Bebê, nós tá nas vias Localiza, bate pronto, nós acelera Quero ver quem pega Brisa, não pisca, já fica em alerta Os mal criado tá na condução Tipo X da questão Em cada ocasião Localiza, bate pronto, nós acelera Quero ver quem pega Brisa, não pisca, já fica em alerta Os mal criado tá na condução Tipo X da questão Em cada ocasião E é bolulúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Fornecendo adrenalina, na garupa ele empina e quer se aventurar Sabe quem banca é a firma, na master hiperovisa E o seu olho até brilha, quer sentar de graça pra se aposentar iPhone XV, registrando os momentos bom, o dia já foi noca E olha a evolução, falando em evolução, olha esse torpedão iPhone XV, registrando os momentos bom, o dia já foi noca E olha a evolução, falando em evolução, olha esse torpedão Jogado delinquente, é que se pá de roro, fiquei mais atraente Só de olhar pra minha cara, energia cessente Que eu sou tralha, com a mente pra frente Sempre trajado de grife, as bala no pet Tem que ser louco demais pra arrumar com a gente Mó tentação é só por dar calhete E mete que nem sete, hoje é dia de festa Mas nós garimpou, fruto de todo suor Lutou e conquistou, busca incessante Pelo sonho colheu que plantou Tacando macho e vivendo o que almejou Sabe quem tá é nóis, e ela se alucina Que é MD Balinha, firma patrocina E vai subir o voucher de uma de cada vez Não brigar, bebê, vai chegar a sua vez E nós tá na pista, maluquinho de peripa Quem diria hoje em dia, só vitória pra quadril Sempre com a mente tranquila Sempre com a mente tranquila Sempre com a mente tranquila Sempre com a mente tranquila